Mais uma devolução do Mercado Livre, que nós falamos sobre a pilha e a cliente disse que botou pilha nova. Nós pedimos para colocar pilhas alcalinas. Vejamos se ela tem razão ou se é mais um engodo que o Mercado Livre nos proporciona de ter que pagar para receber uma mercadoria boa. Vejamos todos juntos aqui. Pilhas alcalinas da Philips. Pilhas no controle. Ratinho ligado já. Senhores, onde esse produto deixou de funcionar? Nos diga, senhores. Aqui no chão, por favor. Onde esse produto deixou de funcionar? Mais uma mentira do Mercado Livre. A mentira de ter que receber produto bom, porque o cliente disse que está com defeito. A mentira do Mercado Livre. E aí Vamos lá.